Aécio Neves, candidato à presidência da República pela coligação Muda Brasil, chegou animado para a sabatina transmitida ao vivo pelo site de notícias G1. Durante mais de 40 minutos, respondeu de forma direta e objetiva a perguntas do portal e dos internautas. Aécio aproveitou a ocasião para anunciar que pretende criar o Ministério da Infraestrutura, pasta que reunirá setores estratégicos como transporte e energia e que deve atuar em estreita parceria com o setor privado para ampliar os investimentos e oferecer melhores serviços à população. O candidato Tucano também disse que planeja reduzir o número de ministérios de 39 para cerca de 23. Essa reestruturação já está, inclusive, sendo formatada pela equipe responsável pelo programa de governo. A reforma ministerial contemplaria ainda uma reestruturação do Ministério da Justiça, transformando a pasta em Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bem-humorado, o candidato respondeu com tranquilidade a todas as questões e declarou guerra ao custo Brasil. Para combatê-lo, disse que vai apresentar, logo nos primeiros dias de mandato, uma proposta de simplificação do sistema tributário brasileiro. Ao final da sabatina, Aécio conversou com os jornalistas e agradeceu a oportunidade de expor suas propostas de governo. E quem quer ser presidente da República, se dispor a mudar o Brasil, tem que estar pronto para responder a todas as indagações. Aquelas que agradam e as que, eventualmente, possam não agradar. Foi uma bela experiência, perguntas de alto nível, que, na verdade, retratam o sentimento de milhões de brasileiros. E a campanha, no que dependeria de mim, vai ser dessa forma, propositiva. Estou pronto para responder a todas as indagações e para apresentar as nossas propostas. O que eu quero é governar o Brasil com os olhos no futuro e não com os olhos no retrovisor da história.